Boa tarde galera, boa tarde galera do Diário do Board, hoje eu tenho uma dica muito boa para você principalmente para quem está começando agora na estrada, tem pouca experiência aí de viagem, essas coisas e passar um pouco do conhecimento que eu já vivi também isso. Hoje é dia, deixa eu ver aqui hoje acho que é dia 4 né, dia 4, 4 de março de 2016, acertei? Acho que sim, então aqui na Suíça, estamos na Suíça, estamos aqui nas mediações aí da cidade de Lausanne, temperatura aqui hoje está de 4 grau, está chuvoso, choveu bastante, está chovendo e galera, a dica é o seguinte, é uma coisa que às vezes parece ser uma besteira e parece ser insignificante, mas eu já falei em alguns vídeos anteriores sobre isso, mas é uma coisa importante para quem realmente, isso vale para quem é novo, para quem já é velho na carreta, no truque e é uma coisa que às vezes com o tempo a pessoa acaba deixando de lado esse tipo de coisa. sempre que você for fazer uma viagem é normal você se preocupar com um monte de coisas e esquecer às vezes de dar uma uma paradinha no início da viagem num posto, numa rampa de posto. Normalmente a maioria do pessoal procura dar uma puxada antes aí de uns trezentos, quatrocentos quilômetros, duzentos, menos, para depois verificar se existe alguma coisa de errado no caminhão. Olha, eu aconselho quem está começando, logo que você iniciar a viagem, botar o caminhão na estrada, for abastecer ou for alguma coisa nesse sentido, coloque o caminhão numa rampa, coloca o caminhão numa rampa e perca ali, gente, você não perde, você só ganha, perca ali 15, 20 minutos e faça uma checagem por baixo do caminhão. Isso vai te aliviar às vezes de você ganhar um atraso aí de uma semana, uma vez um simples feixe de mola quebrada, ou uma mola mestre quebrada, ou um pino de centro ali com problema, algum parafuso soltando, ou às vezes até um pneu com uma pedra, com uma boia dentro, um papo que nem fala, às vezes um caminhão aí que tem, como se diz, a pessoa não tem muita condição de ter um pneu que está sempre novo aí e utiliza o recapado, que é o também, eu sempre procuro deixar o pneu recapado onde você menos usa ele, ou seja, se for o truque, você deixa ele onde o truque levanta, nunca colocar pneu recapado na frente, isso aí é uma coisa que quase todo mundo sabe, né, e procurar sempre deixar os pneus com mais desgaste na parte que você menos usa, procurar dar uma olhada sempre dentro do, 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 na rampa, o, se tem alguma coisa errada embaixo, uma mangueira de, de, flexível, às vezes vazando o ar, uma coisa que eu digo, olha a cruzeta, hein, cuidado, a cruzeta semanalmente tem que ser engraxada, hein, tem vídeo meu mostrando aí como é que faz para engraxar a cruzeta aí, dá uma procuradinha lá no fundo, para vocês verem lá no playlist, a cruzeta, tem cruzeta que é blindada, que os caras não, 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 não precisa colocar graxa, mas a maioria das cruzetas, ela tem um biquinho, você tem que ir lá, manter ele limpinho e engraxar a cruzeta, a cruzeta, o cardan são coisas essenciais, tem gente que acha que é só tocar o carro, não, não pensa assim não, gente, depois você fica na estrada aí, à toa e não sabe porquê, verificar esse tipo de coisa, essa manutenção que você faz por baixo do veículo, é importante demais, entendeu, você pega ali, com a lanterninha, se estiver escuro, ou a própria luz da rampa, você em 15, 15 minutinhos ali, você faz um check-up de boa, verifique se não tem nenhuma mangueira de flexível e furada, alguma mangueirinha de ar de freio solta, procure deixar o caminhão com o ar bastante bem ligado, bem cheio, né, e depois desligue e vá lá ouvir, vê se tem algum vazamento de ar, regula bem as lonas de freio, né, você faz aquele, aperta ela todinha na catarquia, depois ali fica a gosto de cada um, né, eu costumava, dependendo do peso da carga, eu voltava 30 minutos anti-horário, né, outros voltam 20, 15, varia o estado da lona, no estado do tambor, procurar olhar, ver o sistema de elétrica ali, dizendo que não tem nenhum fio solto, por baixo das lanternas, verificar se a luz de placa está funcionando, luz de sete, ah, mas eu já conheço o meu caminhão, é, mas o problema sempre está, pode acontecer a qualquer momento, né, então é sempre interessante, você ir no início de viagem, dá essa olhada, verifica se está funcionando o seu limpador de para-brisa, para não se apurar numa, numa, numa tempestade de chuva aí, e, vê se não tem vazamento de óleo, procura sempre dar uma olhada na água da bateria, vê se está tudo em ordem, se a água da bateria está tudo ok, se os polos da bateria não estão, é, todo zinabrado, cheio de zinabre, para você, de repente, ficar sem carga aí, a bateria velha, bateria velha é problema para caminhoneiro, hein, bateria de caminhoneiro tem que estar sempre zeradinha, tem que estar sempre boa, dentro da medida do possível, que é o coração do caminhão, e alimentar essa, esse hábito de você parar o caminhão, tá, em tempos, em tempos, e verificar o caminhão de baixo, tocar o caminhão, andar o caminhão na estrada, é, muita gente faz, é, depois que você tem, tira a carteira de um acerto ponto, essa habilidade, ela, você fica fácil, agora, é, fazer esse tipo de checklist, parar num posto, de vez em quando, bater pneu, olhar, se preocupar com o caminhão, isso é muito importante, gente, você se preocupar, você pode olhar, que tem pessoas, que quando começa, novo, o cara só quer saber tocar, 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 não para, não para num posto, para dar um olhar debaixo do caminhão, não para, você pode ver, quando você passa, às vezes, você vê, sempre você vê lá, um velhinho, debaixo do caminhão, batendo pneu, e olhando, e fica horas, e olha ali, olhando, para cá, para cá, é motorista antigo, motorista esperto, está olhando, vê se não tem nada errado, mas vai ver, se você vê ele parado, vê ele de estrada, aí, se lascando todinho, às vezes, você vê caminhão novinho, aí, em serra, aí, agarrado, você fala, mas como é que porra, rapaz, um caminhão desse novo, bom, quebrar na serra, falta de inspeção, às vezes, falta de você parar num posto, e dar uma olhada, no que está acontecendo, olha o caminhão, acabou o freio, pô, para com isso, não faz isso comigo não, não faz isso comigo não, o caminhão acabou o freio, onde é que você já te viu, falar uma coisa dessa, o caminhão acaba o freio, se você quiser que ele acabe o freio, mantenha sempre a manutenção, mantenha o freio, regulado, mangueira, tudo em ordem, que não vai acabar o freio não, desça a serra devagar, não experimente freio em serra, procure sempre andar devagarinho, comece ela a descer devagar, e termine devagar, não comece ela devagar, e depois vai soltar o caminhão, pare sempre gente, pare, pelo amor de Deus, pare num posto, numa rampa, antes de iniciar uma viagem, a cada 300, mas não está batendo nada, não estou ouvindo nada, mesmo assim, pare, faça um check up, dentro do caminhão, vai por mim, vai por mim, olha, vai por mim, que eu tenho experiência disso, vai por mim, para no posto, vai debaixo da rampa, e dá uma olhada em tudo em geral, se não souber fazer alguma coisa, chama alguém que sabe, pergunte para um motorista mais antigo, como que faz, mas a humildade, pode às vezes te salvar, de um grande acidente, valeu galerinha, só para não deixar hoje em branco, postar esse videozinho, mas é, dá essa atençãozinha, é bom, é bom, te garanto que você só ganha, dá uma parada em uma rampa, de vez em quando, e por baixo, dá uma olhada, com a lanterninha, bem com tempo, bem com calma, pode te deixar, te livrar de uma grande enrascada, na estrada aí, presta atenção, presta atenção, caminhoneiro, não é só tocar o caminhão não, tem que saber tocar o caminhão, tem que saber cuidar do caminhão, e tem que saber observar o caminhão, embarcar dentro do FH, do caminhãozão, e ó, estrada, bastante gente faz, presta atenção, dá uma olhada nisso, fica olhando, observando, para você pegar isso como experiência, valeu galerinha, boa, quarta,